Fala pessoal, beleza? Frans Rezende mais uma vez. Pessoal, acabamos de colar aqui os frontões das pias. Pia colocada, frontal colocado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai proteger. Porque é o seguinte pessoal, ainda vai ter pintor aqui, vai ter o pessoal deixando em outras coisas aqui, armário. Então essa pedra aqui, acabou de ser colocada, tá? Zera. Se não proteger, pode cair respingo de tinta, café. A galera vai tomar café, deixa a garrafa aqui. Pode acontecer do pessoal deixar alguma coisa de metal aqui, enferrujado, com aquela marca de ferrugem. Então a gente vai proteger com o que? Isso aqui, galera. Salva bancada. A gente vai proteger. Olha aí, galera. Show de bola. Agora, pode colocar qualquer coisa aqui em cima que não risca, não mancha, tá? O que é o salva bancada? Só um filme. Um filme claro, tá? Como vocês podem ver. É ideal para esse tipo de situação. Proteger pedras, bancadas, louças também. Você acabou de fazer o assentamento do vaso sanitário, quer proteger? Envolve ele no vaso sanitário, também protege, fica com a cor de bola. Beleza? Fica a dica aí. Se você quer saber mais sobre esse produto, sobre Salva Piso e todos os produtos da Salva Brás, é só entrar no site da Salva Brás. O link tá aqui embaixo. Beleza? Valeu, galera. Fui! Fui!